Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o KSP, depois de um tempinho aí sem gravar no canal, mas pra quem não sabe KSP é um dos primeiros, não, é o primeiro vídeo que eu gravei no canal, quase 3 anos aí, agora dia 28 de fevereiro, o canal completa 3 anos já, muita coisa mudou no canal de lá pra cá e muita coisa mudou no KSP também, pra quem não sabe eu sou um purista do jogo, eu não uso mods no jogo, eu não gosto muito, não uso mods, mods de modificação, no jogo não curto muito, mas se vingar aí mais pra frente, quem sabe a gente não faz uma série RSS, pra quem não sabe RSS é o Real Solar System, é um mod que altera aí as características pra o sistema solar nosso mesmo, dificulta o jogo bastante pelo que eu ouvi dizer, mas essa série aqui vai ser uma série descontraída, vamos brincar um pouquinho, queria jogar, queria ver essas novas atualizações que vieram aí, parece que dá pra construir agora no espaço e tal, vamos ver, vamos dar uma olhada, eu não vou mexer na dificuldade dessa vez, a minha série passada eu fiz Very Hard, então eu começava com a reputação no zero, começava com o dinheiro zerado, e era 100% reutilizável, mas eu tive que parar a série porque não vingou, a série simplesmente não vingou, mas beleza, vamos lá, coloquei aqui o nome do jogo, é Corporação Estratégica, fiz uma bandeirinha ali, mais ou menos, com o logo do canal mesmo, e vamos lá, vamos começar, vamos ver onde é que vai, e lá vamos nós, faz tempo que eu não vejo essa telinha aqui, apesar que eu vi esses dias atrás que me desafiaram, me desafiaram durante a live a jogar um KSP e quebraram a cara, quem desafiou aí sabe quem foi, quebrou a cara, não vou citar nomes, não vou citar nomes, mas quebrou a cara, vamos lá, primeira coisa, controle da missão, coletar dados científicos e lançar a primeira nave, ok, beleza, isso aí é padrãozão, eu não tenho como fazer muita coisa, na verdade não tenho como fazer nada aqui, não sei lançar a primeira nave mesmo, acho que eu posso fazer algumas alterações ali no prédio da administração, mas deixa para lá, vamos lá, foguetinho básico aqui, Pimba, Ciência, 3 Ciência Junior, fazer aqueles experimentos básicos ali no início, um paraquedinha, olha, o jogo de vídeo automático agora aqui, antigamente você tinha que dividir aqui, senão você soltava o paraquedas junto com o foguete, já logo de cara, era uma beleza, todo mundo fez isso, né, inclusive eu, não vou mexer em nada aqui, o que é esse carga aqui, a novidade, ah, tá, agora mostra o que que o Jebediah está levando, ele está levando um jetpack e um paraquedas, não, mas eu não quero que ele leve em nada, como eu tiro, para tirar, quero menos peso, vou tirar o monopropelente também, pronto, aí, quanto menos peso melhor, aqui eu não posso mais mexer mais em nada, vamos lá, vamos lá, sem enrolação, para de graça, quero ver essas novidades aí, logo mais a gente vai ir para o espaço e vamos ver como é que é, qualquer coisa a gente vai para o espaço nesse episódio aqui mesmo, que eu sou meio maluco nesse jogo, eita, será que eu vou conseguir sair da cápsula? Eu acho que não, aí, Marcelo, parabéns, você bloqueou a saída da cápsula, muito bom, muito bom, vou observar aqui o Mr. Voo, é que se eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esses dois experimentos aqui, aí já comecei bem, né, fatura da tripulação, ok, e é porque senão eu vou perder ciência aqui, eu vou, eu vou, eu vou recuperar a nave, não vou perder ciência na, 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 na do lançamento aqui, e eu não consigo sair da nave para fazer os experimentos, é, fora da nave, aí, peguei seis pontos de ciência, ok, consigo, eu não salvei, né, a nave tem que fazer de novo, ah, não, não tenho, aqui, sua besta, você colocou o Mr. Goo na frente do, da porta, aí, agora sim, agora vamos lá, corta, né, corta aquela parte, beleza, eu fiz o Mr. Goo aqui, fiz relatório da tripulação, só preciso fazer o AEV, fazer o relatório com, deixa eu ver daí, relatório feito, entra de novo, liga o piloto automático e sai em direção ao mar, limba, quanto mais baixo eu for, melhor, e aí demora menos para cair, fazer aqui, levar o Mr. Goo no ar, ok, já posso abrir o paraquedas, ainda não, vamos fazer relatório da tripulação, ok, vamos fazer mais o que, mais nada, eu fiz o Mr. o Mr. Goo aqui, vamos acelerar só, total paraquedas, cair aqui, calma e tranquilamente, eu não posso fazer a AEV, porque eu ainda não tenho a pesquisa, eu Mr. Goo bem na frente da minha bandeirinha, hein, porra, sacanagem, corporação estratégica, vamos lá, tirar aqui a distância aqui, eu preciso fazer mais um relatório na água, ver a velocidade, um relatório na água, observar, mais 4 de ciência, eu posso fazer mais um relatório de tripulação, não, na verdade eu não posso, eu tenho que sair, seu AEV, né, coletar os dados, fazer o relatório do GBDAIA, que é a AEV, coletar os dados, entrar na nave e agora sim fazer o relatório de tripulação, agora ele está livre para ser feito, né, porque eu recolhi ele com o GBDAIA e armazenei ele de volta como um relatório comum, aí eu libero o relatório de novo da tripulação, perfeito, acho que é isso, né, perfeito, vamos lá, recolher os estroços, como caiu perto do KSC, o retorno é quase de 100%, aparece ali a porcentagem das peças que eu consegui retornar, próximo, 97.5% do valor das peças, ok, GBDAIA ganhou um pouquinho de experiência, ou não, 1 de XP, obrigado, 42.6 de ciência, vou mudar aqui uma pesquisada, eu preciso de engenharia 101, preciso de foguetes básicos, preciso de, eu não preciso do paraquedas, eu preciso na verdade é do barômetro, né, para aumentar a minha ciência, eu acho que ainda sobrou ciência para, não, precisa de 20, e esse aqui precisa de 18, ok, aqui não dá para fazer mais nada, fiz as primeiras pesquisas, agora vamos para a segunda, a segunda é escapar da atmosfera, e, mano, será que eu consigo orbitar? Eu vou tentar, eu vou ser maluco, eu vou tentar orbitar, eu consigo na próxima pesquisa de foguetes, mas nessa aqui eu nunca tentei, e ainda tem mais uma com o desacoplador T12 aqui, que eu acabei de pesquisar ele, né, e é uma trajetória suborbital de 130 a 140, eu consigo chegar nessa altura aqui, e o T12 é o primeiro que a gente compra, eu estou traçando um plano aqui, peraí, ok, eu peguei duas missões, beleza, quanto eu gasto para 35, ah, é verdade, é bem mais barato, se eu fizer isso aqui eu posso pegar sete missões, e para atualizar isso aqui, quanto está? 225, prédio da administração 150, eita, é caro mesmo, e esse aqui 150 mil para eu poder ver a trajetória, né, mas beleza, peraí, eu vou tentar fazer um negócio aqui, eu vou tentar fazer essa missão quando eu estiver lá em cima, então vamos desconectar isso aqui, olha a loucura que eu vou aprontar, qual que é o tanque que eu tenho, ai cara, é o T100, é o pequeno, achei que já era o médio já, peraí, mas eu vou tentar, quanto de espaço eu tenho aqui, eu tenho 30, 33, então copia isso aqui, copia isso aqui, copia isso aqui, 18, o que é mais isso aqui, 3, quanto isso aqui me dá de delta V, deixa eu pôr o motor para ver, olha a loucura, por aqui, isso me deu, opa, 3.315 dá, hein, 3.315 dá, sobrou espaço para 6 peças, 6 peças, vamos lá, eu posso fazer um misterigu na atmosfera alta, eu posso fazer um misterigu orbitando, né, ou suborbital, e eu posso fazer um misterigu na hora que eu pingar no chão, bom, então eu posso levar 3 misterigu, deixa eu ver aqui, posso levar 3 misterigu, da mesma maneira que eu fiz o outro, tem que tomar cuidado com isso aqui, perigoso, porque eu vou aquecer na volta, e eu não tenho nenhuma peça de aquecimento, né, tenho, tenho, mas eu não preciso, acredito que eu não precise, porque como eu estou na dificuldade média, eu acho que eu não vou precisar não, não, sobrou espaço para 3 peças, então eu vou colocar um termômetro, e um barômetro, só que tem muita peça aí, né, um termômetro, não, vou colocar mais para cima, por causa da temperatura de reentrada, peraí, deixa eu virar aqui, vou colocar ele aqui, ó, termômetro aqui, eles tem o mesmo peso, o barômetro aqui, eles tem o mesmo peso, vai igualar o peso, e o termômetro do outro lado, até que se não desbalanceia, já vai ser difícil eu conseguir controlar esse bicho aqui, essa distância, será que o GB da aí alcança pegar os experimentos, eu acho que alcança sim, 29 peças, sobrou espaço para uma peça, o que eu ponho? Eu ponho o escudo de calor? 3.238, estou desconfiado, e eu preciso chegar alto, para a minha estratégia dar certo, eu preciso chegar a 130 mil, pelo menos, ah, eu não coloquei o desacoplador, né, olha aí, eu já fazendo besteira, desacoplador, esse é o T, TD12, é ele mesmo, aperta aí, deu 30 peças, delta V, zero? Ah não, o motor está no lugar errado, alô, gente, mais um e põe o motor aí, tá, pera aí, o que aconteceu de errado aqui, aí, mostrou, 3.219, será que eu consigo chegar a 140, 130? Eu acho que chega sim, eu acho que chega, vou arriscar, vou arriscar, mano, eu estou aqui para arriscar, não vou perder nada, não vou perder nada, salvo isso aqui sem título mesmo e lança, vamos embora, não esqueci de setar ali o paraquedas, né, ok, vamos lá, loucura, comigo mesmo, vou só virar aqui um pouquinho, porque eu preciso fazer um relatório aqui de dados de pressão, gravar, e dados de temperatura, gravar, sair com o GPDI aqui de novo, e coletar os dados, coletou aqui, coletou aqui, coletando o reset, eu posso fazer de novo, né, só que como eu pretendo ir para suborbital, então, o próximo relatório, desse que eu vou fazer, vai ser, se der tudo certo, orbitando, né, se der tudo certo, vamos lá, tem mais relatórios, para orbitar Kerber, entre aspas, 3, 2, 1, aceleração máxima, piloto automático ligado, eu nem vi meu TW, eu não vi meu TW, quanto que vai ser, mas eu acho que sobe sim, vamos lá, aí, sobe, beleza, ok, estamos subindo, calma e tranquilamente, eu preciso de um Mr. e Gu, atmosfera alta, um Mr. e Gu, suborbital, e um Mr. e Gu, aonde eu pousar na volta, espero que não seja na água, porque senão eu vou perder, uma chance aí, né, deixa eu mudar aqui, para modo de manobra, isso aqui salva, o jogo, viu, e não tinha isso aqui, na época que eu era muito viciado, em KSP, isso aqui ia ter facilitado, muitas coisas para mim, na época que eu jogava, esse jogo de maneira ferrenha, para quem não sabe, KSP é o jogo que eu mais joguei, depois de Oxygenor Included, tá, KSP, eu tenho quase, duas mil horas de jogo, quase duas mil, começar a fazer minha curva gravitacional, aqui, para não demorar demais, tentar puxar o mais, devagar o possível, tentar puxar, mais depois que eu saí, da atmosfera baixa aqui, da onde a atmosfera é grossa, onde ela segura o foguete, eu estou em uma velocidade boa, ainda não venci a barreira do som, é um bom sinal, é sinal que eu não estou, eu estou eficiente ainda, na minha subida, é besteira você passar, da velocidade do som, na atmosfera baixa, porque aí você vai estar, vencendo o atrito, e vai estar gastando mais combustível, e eu já estou com um apoastro, de 20 quilômetros, começar a envergar, essa curva gravitacional aqui, que eu já não estou gostando dela, combustível chegou na metade, ainda tenho dois mil de delta V, estou chegando a 30 quilômetros, de apoastro, vamos lá, puxa mais um pouquinho, eu estou confiante, 40 quilômetros de apoastro, puxa um pouco mais, estou a 45 graus agora, vou deixar queimar, está esquentando o foguete, é um bom sinal, sinal que minha aceleração está boa, 1.700 de delta V, vou inclinar um pouco mais, para aumentar a minha distância, 1.500 de delta V, a trajetória já para orbitar, 100, acelera mais um pouco, 120, 130, ok, sobrou mil, de delta V, acho que dá, vamos lá, eu preciso de, atmosfera alta, misteri gu, observar, 9 de ciência, atmosfera superior, está vendo, atmosfera superior, eu falei atmosfera alta, porque é órbita alta, que é acima de 250 mil, abaixo de 250 mil, é considerado órbita baixa, eu vou sair agora, suborbital, mudou para 70, aí eu faço mais um misteri gu, o gu parece ter se amontoado, numa esfera, também parece ter ficado quebradiço, beleza, e agora, meus relatórios de, temperatura e pressão, pressão, gravar dados, 12 de ciência, e, temperatura, gravar dados, mais 8 de ciência, estourei na ciência já, já me dei bem, tá, 91 quilômetros, eu vou voltar no KSC, porque eu terminei uma missão, então eu tenho espaço disponível, para mais uma missão, assim que o jogo quiser carregar, KSP continua sendo um jogo extremamente pesado, ele não utiliza da maneira correta os núcleos, e eu vou pegar esse aqui, eu só preciso ter, vai executar o teste, ative a peça durante a sequência de estágios, quando todas as condições, eu tenho que usar, putz, eu devia ter subido com 2, como é que eu vou desacoplar isso aqui agora? eu vou tentar arriscar uma coisa, vamos lá, vou tentar desacoplar lá na altura, mas aí eu vou ter que ir e voltar, né, o meu foguete, eu vou ter que pôr ele para frente, para acelerar, para chegar na órbita, e aí depois eu vou ter que voltar, então eu vou ter que subir um pouco mais, a minha trajetória de órbita, eu estou indo a 130, 132, vou acelerar até, deixa eu mudar aqui minha posição, para cá, estou a 110 mil, ok, vou acelerar aqui, 139, não vai dar, 819 de delta V, eu vou chegar agora no meu apoastro, que é 139, é onde eu vou ter mais eficiência na minha queima, 138, ok, vamos lá, vou tentar orbitar agora, será que dá 819 de delta V, acho que eu arrisquei demais, acelera, 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 800, 600, precisamos voltar, não esqueçam que eu tenho que voltar, acelera, 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 opa, orbitei, 75, agora, ao contrário, eu volto agora, rápido, eu vou até 143, então está tranquilo, e eu derrubo agora o meu periastro, para 40, acho que eu vou derrubar para 40, sabe por quê? porque eu corro o risco de explodir minhas peças na volta, vou acelerar devagarzinho, no retrocesso, está no nó retrógrado, vou acelerar devagarzinho, para baixar ali bem na manha, vou baixar para 40, por que eu vou baixar para 40? porque quando eu usar agora o TD12, eu vou ter um tranco, vai dar um tranco na minha nave, então eu vou baixar um pouco mais o periastro, por causa desse tranco nessa altura aqui, vamos lá, eu preciso ir, altitude entre 130 e 140, está baixando já, vou acelerar aqui, ainda está subindo, agora começou a baixar, devagar, opa, todas as condições foram estabelecidas, deixa eu virar para o nó retrógrado, e usar o TD12, mano, foi muito eficiente essa missão, limba, ae garoto, ok, eu acho que eu cometi um vacilo, quer ver, não é nem por causa da volta não, porque meu periasto ficou em 38, está vendo, baixou 2 km, mas eu acho que eu perdi uma missão, quer ver, voltar no centro espacial, que é a missão de voltar, eu não sei se eu preciso de combustível para voltar, mas eu acho que dá para pegar a missão de retorno, e eu perdi a oportunidade, não, não apareceu a missão de retorno, vou explorar e kerb, ah, essa aqui, você deixou combustível suficiente nos tanques para retornar da órbita, certo, queremos o dinheiro de volta das peças, aí, beleza, deu para pegar, e ainda sobrou uma missão, o que eu consigo pegar aqui, que eu consigo fazer ainda, nada, motor, transporte turistas, nada, tenho que voltar mesmo agora, deu bom, mano, deu muito bom, eu consegui fazer muita coisa, e fiquei com 400 mil de dinheiro, é isso mesmo? É isso mesmo, produção? Deixa eu ver, isso porque eu não retornei ainda uma das minhas 450, é muito fácil, muito fácil, é assim, não dá, não dá, peraí, por que eu já estou com a ciência? Ah, nesse modo a ciência já vem para a mão, então? Peraí, fiquei confuso agora, essa ciência eu não tinha que retornar a ela? Eu tenho dois Mr. e Gu aqui, eu já fiz o relatório, já fiz, já gravei os dados, eu vou setar o meu paraquedas aqui, para ele abrir, mais ou menos a 65, 0.65 pressão, vou soltar o paraquedas, e vou acelerar, deixar cair agora, não tem mais nada para eu fazer aqui, a não ser esperar cair, vamos lá, ok, tem alguma coisa esquentando demais aqui, mais do que eu esperava, e parece ser os Mr. e Gu, eita, Mr. e Gu, termômetro e o barômetro, não contava com isso, faltou aquela baia de serviço, faltou a baia para colocar as coisas dentro, mas eu ainda não tinha pesquisa, então, mas será que dá? Minha velocidade está caindo rápido, será que vai estourar mesmo? Fazer isso comigo o joguinho? Estão indo tão bem, está caindo rápido minha velocidade, e minha altitude não está caindo tão rápido, então acho que vai dar sim, vou tentar acelerar aqui um pouquinho para ver, acho que vai, vai estourar ali do outro lado, vira, 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 aí, vira, vira, opa, quase, 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 mantenha aí essa posição, vai se vai esquentar demais, vai virando as peças, vai virando, macetinho, virar as peças é macete, tá? Você manter, mas acho que mesmo assim vai estourar alguma coisa aqui, um pouquinho, 1.900, acho que, eu acredito que abaixo de 2.000 metros por segundo, já não estoura mais nada, mas eu não quero arriscar, tá baixando bem rápido a minha velocidade, ficou muito bom isso aqui, tiramos um pouquinho, o Mr. Eagle tem uma resistência maior, a temperatura, tá vendo como a barrinha de temperatura cai, quando você vai girando, é macete de muitos anos de KSP, e é, não é para qualquer um não, isso aqui é que nem andar de bicicleta, perfeito aí, só acelerar agora, não tem mais erro, paraquedas já foi solto, só deixar cair e fazer os experimentos, beleza, eu diria para vocês que a missão foi perfeita, se eu tivesse aterrissado em montanhas, Badlands, Badlands seria o que? Seria o, Katinga, deserto, qualquer lugar que não fosse água, o único problema dessa missão foi que eu voltei na água, e na água eu já tenho os experimentos de Mr. Eagle, né, eu só não tenho os experimentos de pressão e temperatura, mas eu já tenho o restante, já tenho de tripulação, e já tenho de AEV, então eu vou fazer o AEV aqui com o Jebediah, vou recolher os experimentos que eu peguei do espaço, coletar dados, e coletar dados, ok, vou entrar com o Jebediah aqui novamente, e vou refazer os experimentos da água, de pressão, gravar dados de pressão, e gravar dados de temperatura, Mano, quase perfeito, hein? Quase perfeito, ainda sei jogar um pouquinho esse troço aqui, ainda sei brincar, 128.5 de ciência, 531.859 de dinheiros, ok, parece que eu ainda sei brincar, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! Tchau!